Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus preencha o seu coração agora. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você aqui nos próximos minutos para abençoar a sua vida com uma palavra e no final eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua causa, pela sua família e eu tenho certeza, a sua vida irá mudar hoje, você precisa acreditar que Deus é contigo, que Deus acredita em você e que tudo pode ser diferente a partir de agora e eu tenho ficado cada dia mais feliz, satisfeito em ver os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. O que mais me alegra, irmãos, é saber que não está sendo em vão. Cada oração que eu tenho feito aqui no canal, tem sido um marco na vida de muitas pessoas. Eu tenho lido os testemunhos que vocês deixam aqui nos comentários e eu fico tão feliz por isso. Então, se você é novo aqui no canal, eu quero te dar as boas-vindas e é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu tenho colocado, tá bom? E se você deseja contribuir com esta obra e ajudar instituições de caridade, clique no botão abaixo do vídeo também, que está escrito, seja membro. Ali você vai ter todas as instruções e com certeza você vai fazer a diferença e eu já te agradeço por isso, tá bom? Vamos mudar a vida das pessoas, irmãos. Vamos lá, eu quero começar lendo uma passagem que está em Marcos capítulo quatorze, onde Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, está escrito assim, deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos Jesus se referindo a Maria, que era irmã de Lázaro e Marta e ela tinha um grande amor pelo Senhor e nessa passagem ela havia feito algo tão importante e tão simbólico que é lembrado até hoje, mais de dois mil anos depois. Jesus ficou tão impressionado com o que ela fez, que ele disse no versículo seguinte, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo, o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, as coisas claramente estavam chegando no final do ministério de Jesus, o nome dele já estava na boca de todos e enquanto muitos queriam os seus milagres, os seus ensinamentos, outros queriam a sua morte. Enfim, não existia nenhuma pessoa que não soubesse quem era Jesus e é lógico que o Senhor sabia de tudo que estava acontecendo e mesmo sabendo que o tempo da profecia em que a sua morte iria chegar, Jesus resolveu tirar um tempo de folga e foi passar uma noite com seus amigos, incluindo Maria, Marta e o seu irmão recém ressuscitado, Lázaro. Eu fico imaginando como foi a conversa deles naquela noite enquanto eles jantavam algum prato especial preparado por Marta. Talvez Jesus falou sobre o sermão que ele pregou no Monte das Oliveiras, falou sobre o fim dos tempos e sobre a sua volta. E Lázaro talvez começou a falar da fama que ele ganhou na região depois que ele foi ressuscitado por Jesus. Mas nada do que poderia ter acontecido naquele momento foi tão importante quanto o que Maria fez. Enquanto todos estavam assentados, ela chegou com um frasco contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro e ela quebrou aquele vaso e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, aquele perfume era tão caro que Maria provavelmente tinha recebido como uma herança de família, mas ela não apenas borrifou algumas gotas sobre ele, ela derramou o frasco inteiro. Ou seja, ela entregou tudo o que ela tinha, o seu melhor a Jesus naquele momento. E ao ver aquilo, Judas questionou a atitude daquela mulher, dizendo que aquilo tinha sido um desperdício, porque o frasco de perfume poderia ser vendido por um bom dinheiro e com aquele valor poderia ser repartido aos pobres. E no mesmo momento, Jesus repreendeu o discípulo Judas, dizendo que o que Maria fez, seria lembrado para sempre. E foi mesmo, tanto é que nós estamos falando sobre isso nesse vídeo. E lembrando que Judas falou aquilo, não porque ele era bom, generoso, não. Judas era ganancioso e era ladrão. Muitas vezes ele pegava, ele roubava aquele dinheiro que era recebido pelas pessoas como oferta. Então, Jesus sabia que o mais importante ali era a atitude daquela mulher. E tem mais um detalhe, irmãos, que poucas pessoas prestam atenção nessa história. Jesus disse que ao derramar o perfume sobre ele, Maria o estava preparando para o sepultamento. Isso porque era tradição dos judeus derramar perfumes nos corpos das grandes autoridades que morriam. Então, entenda uma coisa, não era qualquer pessoa que recebia essa honraria, apenas aqueles considerados muito importantes. Então, perceba, irmãos, que a atitude de Maria, irmã de Lázaro, nos ensina muito sobre como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Naquele momento, muitas pessoas viam a Cristo como um homem comum, um profeta qualquer, mas ela viu muito além disso e ela entendeu quem realmente ele era. Maria entendeu que Jesus era o Messias e ela queria mostrar a sua gratidão e o seu amor por ele de uma maneira significativa. Ela escolheu usar um perfume caro que ela poderia ter vendido para ajudar sua família financeiramente, mas decidiu usá-lo para honrar Jesus e isso mostra a sua disposição de colocar as necessidades do senhor acima das suas próprias necessidades e entregar-se completamente a ele. Amém? Além disso, Maria também mostrou humildade e submissão porque ela sabia que alguns dos convidados estavam criticando a sua ação e ela não se preocupou com o que os outros pensavam dela e simplesmente seguiu seu coração e o que sabia ser certo. Então, irmãos, nós temos muito o que aprender com Maria, essa mulher generosa, essa mulher que enxergava além da aparência, ela viu o quanto Jesus já havia feito por ela e ela decidiu retribuir. Muitas vezes, temos vontade de fazer certas coisas que para as pessoas é loucura, é perda de tempo, é perda de recursos. Mas, irmãos, devemos ser obedientes à voz do Espírito Santo, devemos fazer aquilo que temos vontade de fazer, porque é nessa hora que Jesus está sondando o nosso coração e ele quer saber o quanto amamos e talvez você pense assim, ah, mas Jesus não está aqui hoje pra que eu possa derramar um perfume, pra que eu possa abraçá-lo, mas meus irmãos, o próprio Cristo disse que quando fazemos qualquer coisa que seja para um dos seus pequeninos, a ele o fazemos. Ele disse que se servirmos um copo de água que seja, estaremos fazendo para o próprio Jesus. Por isso, meus irmãos, devemos amar ao Senhor de todo o coração, este é o primeiro mandamento, mas o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos e é por isso que quando você demonstra amor ao seu próximo, quando você demonstra generosidade, sem olhar a quem, saiba que o Senhor está se agradando, você está cumprindo o mandamento do Senhor. Por isso, irmãos, nosso relacionamento tem que ser vertical, mas também tem que ser horizontal, voltado para as pessoas e é por isso que Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos se amarmos uns aos outros. Irmãos, eu tenho ficado triste quando eu vejo a falta de amor no nosso meio, muitas vezes eu vejo muito julgamento, eu vejo muito teologia, mas eu vejo pouco amor praticado. Nós precisamos repensar sobre as nossas atitudes. Eu fico pensando, irmãos, naquela palavra que Jesus disse no sermão da montanha, que devemos ter fome e sede de justiça, mas parece que hoje a igreja do Senhor tem apenas fome e sede de prosperidade. A igreja só pensa nela, só quer se enriquecer e não pensa no próximo, naquele que está sofrendo. E é por isso que aqui no canal eu tenho o propósito de te ajudar, independente de qual seja a sua religião, independente das suas escolhas, eu quero te apontar o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é aquele que nos conecta ao pai e por isso aqui eu não falo de religião, eu não quero saber se você vai pra minha igreja ou não, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com o Senhor Deus através do seu filho Jesus, amém? Por isso eu peço que você sempre compartilhe, sempre comente, porque isso inspira as outras pessoas a quererem ouvir a mensagem e por isso eu peço que você faça isso agora, deixa aqui um comentário, pastor, essas orações estão me ajudando muito, pastor, esta mensagem mudou a minha vida, isso vai incentivar outras pessoas, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração por você que está triste, você que está desanimado, não fica assim não, Deus é contigo, essa tempestade vai passar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo trinta e quatro, versículo dezenove. Então, meu querido irmão e minha irmã, saiba que todo dia é uma batalha diferente. Parece que o problema vai se estendendo, mas na verdade, Deus vai nos livrando dia após dia e se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma obra na sua vida, você tem que crer dessa maneira, amém? Então, se você puder, fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida, aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós te agradecemos por mais um dia que o senhor está nos dando, pai, ajuda-nos a ter sempre gratidão e determinação, nos dê força, senhor, para enfrentar qualquer desafio que a gente possa enfrentar, que o senhor nos dê sabedoria, que o senhor nos conduza na tua verdade e a tua palavra é a verdade. Oh, meu Deus, ajude cada irmão que está aqui comigo, pai. Muitos deles, pai, tem separado esse tempo e muitas vezes eles só sabem chorar, só sabem se lamentar, porque parece que estão sozinhos nessa caminhada, mas isso é mentira, o senhor jamais nos abandonará, ainda que dentro da nossa casa, nós sejamos o único cristão, a única cristã. Oh, meu Deus, eu tenho certeza que através dessa pessoa, muitos virão te conhecer. A tua palavra diz no Salmo quarenta que muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em ti. Pai, que muitos possam ver em nossa vida o testemunho, o amor que o senhor tem colocado em nosso coração pelos perdidos, que nós possamos brilhar, ser luz nessa geração incrédula, nessa geração pervertida, que a gente viva uma vida de santidade, senhor. Nos ajude, meu Deus, também a vivermos com humildade e a disposição de te entregar a nossa vida completamente, que não haja nenhuma barreira entre nós, que nós possamos nos lançar completamente na tua presença, crendo que o senhor fará o que for melhor, crendo que o senhor cuidará de cada uma de nossas necessidades. Pai, nós entregamos agora as nossas preocupações, os nossos planos, reconhecemos que só o senhor é Deus, se não fosse o senhor, não estaríamos aqui. Nos ensina a enxergar quem tu és, oh pai, assim como Maria te enxergou, enxergou o teu coração. Queremos ver, senhor, a tua bondade, a tua graça, o teu amor sem fim. Pai, nos perdoe também, porque muitas vezes nós agimos como Judas. Aquele homem olhou somente para o que é material, somente para o que era passageiro e não reconheceu a sua grandeza e majestade. Oh, Deus, tira de nós esse egoísmo, essa avareza, essa ganância, pra que a gente não perca a oportunidade de fazer aquilo que o senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo sobre nós. Nós sabemos que o senhor tem cura preparada para cada um de nós e que esta cura possa se estender sobre este corpo físico, sobre esta alma, que todos meu pai aqui sejam curados em nome de Jesus. Eu libero o senhor uma palavra de bênção, de cura, de restauração sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, eu não aceito que o inimigo tenha vantagens sobre nós. Em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a fechar as brechas, a não dar espaço para o inimigo. Perdoa os nossos pecados, senhor, e que o sangue de Jesus nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, eu oro, eu já te agradeço pela vida de cada um que está aqui comigo e que a luz do teu Espírito Santo brilhe tão forte que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho percebam a diferença. Percebam que estamos com o senhor e que o senhor está conosco. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu fico tão feliz em poder orar com vocês. Eu costumo dizer que se nós não nos conhecermos pessoalmente aqui na terra, nós nos encontraremos lá na glória. Irmãos, essa vida é tão passageira, daqui a pouco eu e você não estaremos aqui mais. Não podemos negar essa realidade. Se o próprio Jesus passou pela morte, nós também passaremos. Mas o próprio Jesus disse, se eu vencer a morte, vocês também vencerão. Então a promessa do senhor é essa, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, viverá. Você crê nisso? Essas foram as palavras de Jesus e eu creio que se você crer nele, a ressurreição te aguarda. E lá, irmãos, vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de glória, um tempo onde não haverá mais dor, sofrimento, angústia, somente alegria e uma alegria que vai durar por toda a eternidade. Amém? E não se esqueça então de compartilhar, clique no botão compartilhar abaixo do vídeo e envie nos grupos de WhatsApp, selecione aí pelo menos cinco pessoas em que você pode enviar essa mensagem e Deus estará te usando para a honra e glória do seu nome. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto